Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indaiatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu quero falar pra você, comentar sobre um assunto que é o que? Sobre o maior defeito das pessoas hoje na internet, tá? Coisas que eu tenho visto e aí eu vou dar uma dica pra você. Se você receber isso que eu vou te dar e quiser mudar o seu jeito, tá? Porque presta atenção, provavelmente você faz tudo isso que eu vou falar. Se você quiser mudar, pegue essa dica e comece a aplicar no seu dia a dia. Comece a aplicar nas coisas que você faz no Facebook, por exemplo, ok? Bom, e antes de falar então desse assunto, lembrando mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like no vídeo se você gosta dos vídeos, ok? Compartilha com seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, manda no grupo do Facebook. Enfim, tem o grupo do Facebook do nosso canal que é o Dicas para Violinistas Centro Suzuki Indaiatuba. Só você ir lá e pedir autorização que a gente autoriza pra você fazer parte lá e tem bastante coisa lá que o pessoal posta. Também segue a nossa página Centro Suzuki Indaiatuba e o nosso Instagram, que é arroba Centro Suzuki Indaiatuba. Bom, Ricardo, você falou que vai falar o maior defeito das pessoas no meu ponto de vista, né? Uma coisa que eu tô achando muito chato isso, né? E eu era uma pessoa assim há muitos anos atrás, tá? E foi quando eu estudei a metodologia Suzuki, quando eu me especializei nessa metodologia pra dar aula, foi quando eu percebi isso e percebi que fazia uma diferença muito grande, né? E comecei a mudar. E às vezes tem que tomar cuidado, porque senão às vezes a gente faz ao contrário. Ricardo, o que é que você tá falando? Bom, pra vocês entenderem, esses dias eu entrei no Facebook e aí tinha um vídeo de uma moça tocando, tá? Tocando um concerto do volume 4 do Suzuki, eu não conheço essa pessoa. E ela tava tocando relativamente bem, sabe? Bacana. Uma pena sentada na cama, assim, então compromete a postura um pouquinho. Mas assim, muito legal. Aí eu vi alguns comentários, eu falei, deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui, né? Às vezes a gente tá sem fazer nada, então ler comentário de Facebook é engraçado, né? Legal. E aí fui ver, aliás, eu não fui ver, eu fui comentar. Eu fui comentar o vídeo e dar os parabéns pra aquela moça. Porque assim, tava com uma afinação boa, né? Tava com um som bonito, tava no tempo certinho. Tava bem bacana a peça, tava legal mesmo. Então eu fui pra elogiar ela, pra falar assim, olha, parabéns, né? E aí quando eu fui rolando assim, tava no celular, meu, umas duas, três pessoas assim, que não são violinistas, não são violinistas profissionais, não são professores de violino, não tocam em orquestra, enfim, amadores, né? Como eu já falei aqui, não tem problema nenhum em ser amador. Eu sou atleta amador, né? De mountain bike, eu gosto de pegar mountain bike, sair pedalar no fim de semana, às vezes de dia de semana também, se inscrever em prova e ir pra participar, não pra querer ganhar, legal, né? Mas não queira ficar dando dica pros outros, querendo achar defeito. E aí, meu, eu encontrei uns caras comentando assim, umas pessoas comentando assim, olha, cuidado com o tempo, tá fora do tempo. Meu, tava certinho. Ela tava tocando, eu conheço esse concerto decor, né? Pra fazer os cursos do Suzuki, você tem que decorar, você tem que tocar decor, os livros, né? Eu conheço decor, tá no meu ouvido, eu dou aula disso. Tava tocando certinho, no tempo correto. E o camarada vem me falar que a pessoa tava errando o tempo. É, mas não sei o que, mas você chega lá, e não sei, sabe? Uns comentários assim, só, tinha três, quatro comentários, fazia pouco tempo que ela tinha postado, três, quatro comentários, as pessoas destruindo a menina. Falou assim, ah, não, porque afinação, porque não sei, e tudo que estavam falando ali era mentira. As pessoas não tinham o que falar. São pessoas que não têm referência, né? Pra poder falar uma coisa dessa. Então, é sobre isso que eu queria te falar. Antes de você achar um defeito na pessoa, isso é uma dica valiosa, gente. Coloca isso no teu dia a dia. Coloca isso com os teus pais, coloca isso com os teus filhos, com os teus irmãos, com a tua família, coloca isso com a tua esposa, com o teu namorado, com os teus amigos, né? Começa a parar de achar defeito. É natural, gente. Todo mundo, isso daí, não sei, é do ser humano, ou todo mundo é criado dessa maneira, mas todo mundo, a primeira coisa que faz é sempre achar o defeito. Sempre. Você toca ali um conserto, né? Tá tocando uma peça, a pessoa, daí quando ela acaba, o cara fala assim, putz, não é aquela parte que você desafinou lá, putz, aquela parte, putz, cara, você mata. Não faça isso. Se você é professor, então, não faça isso com o seu aluno. Faz isso, faz isso para você ver. Faz um teste, uma, duas semanas com os seus alunos. Assim que o seu aluno acabar de tocar, e deixa ele tocar a peça inteira, não deixa ele dar três notas, você já está desafinado aqui. Tocou mais duas notas, está desafinado ali. Não, deixa ele tocar inteiro. Quando ele estiver tocando inteiro, acham um ponto, dois pontos, que você pode elogiar. Começa elogiando o aluno. De preferência, aquilo que você pediu na outra aula, lembra, né? Anota, se você não conseguir lembrar. O que você pediu? Às vezes ele está fazendo aquilo muito bem, você nem dá trela para aquilo. Você fala assim, ah, isso aqui é o defeito agora. O cara fala, caramba, mas eu trabalhei tanto aquilo outro. Então, gente, começa a achar um primeiro lugar. No seu dia a dia, você vai criticar alguma coisa, antes de criticar, para e pensa. O que eu posso falar de bom aqui? Então, que nem aquela moça da internet. O que eu podia falar para ela? Ela, olhando já, que já me incomodou, ela estava sentada numa cama. Não dá. A sua postura vai comprometer sentada numa cama. Numa cadeira, talvez você já comprometa. Você imagina numa cama, que afunda, vira. Não tem como. Então, eu tinha isso para falar para ela. Mas eu falei, o que eu posso falar de bom? Caramba, afinação está boa. Está tocando no tempo. Está usando um arco bem legal. Então, eu elogiei esses três, quatro pontos para ela. E falei assim, agora, só toma cuidado. Se você vai tocar na cama, se você estuda na cama, isso às vezes pode ir te atrapalhando. Eu nem sei também se ela estuda na cama ou não. Enfim. Então, começa no teu dia a dia, ao invés de você, com os teus funcionários, com os teus amigos, ao invés de você já achar um defeito e sair pontuando aquilo, primeiro, antes de achar um defeito, acha um ponto bom que você pode elogiar. E na internet é a mesma coisa, gente. O pessoal posta vídeo, aí está certo, porque tem muito vídeo sem noção. Tem vídeo assim, que eu já assisti, que você fica procurando alguma coisa, e às vezes eu penso assim, se eu fosse comentar aqui, eu ia comentar que bonita a pintura dessa parede aí atrás. Porque não tem o que você poder falar de bom do cara. Mas, enfim, todo mundo é livre para postar o vídeo que quiser, tocando. Se você for comentar, procure achar uma coisa boa antes. Todo mundo só acha defeito. Todo mundo só acha defeito. Primeiro fala uma coisa boa que você viu, duas, três, talvez. E aí depois você fala uma coisa para o cara, se você quer dar uma dica para ele. se você se achar no direito. Porque se você está dando uma dica, tinha uma pessoa lá que eu peguei e comentei, até respondi o comentário dela, não gosto disso, mas não aguentei na hora. Respondi, eu falei assim, viu, por que você não grava um vídeo você tocando essa peça e posta aqui? Posta aqui nos comentários o vídeo. Se você está achando tanto defeito, você deve tocar muito bem. Eu até entrei no perfil da pessoa e ela nem toca violino. Ela deve pegar lá e aprender só pela internet para tocar as musiquinhas lá de filme, essas coisas. Entendeu? Uma pessoa quer dar um palpite, uma pessoa que está estudando sério. Você vê que ela teve um estudo sério. A moça do vídeo até comentou, estou sem professor, não estou estudando e tal. Desculpa aí alguns erros. Mas você vê que ela teve uma instrução boa, porque ela tinha um negócio ali bacana. Então lembre-se, primeiro encontra um ponto bom, sempre, para comentar no Facebook, com os teus funcionários, com os teus alunos, com os teus colegas. Não seja o cara que sempre só tem defeito para falar. Às vezes as pessoas começam a deixar de compartilhar as coisas com você, porque você é sempre o cara que só vê o ponto negativo. Então presta atenção nisso. Cuidado. Espero que você tenha gostado. Se você faz isso muito, espero que você consiga mudar e tenha ótimos resultados aí. Tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho